Tô aqui para mais um vídeo que é meio diferente né, porque eu estou no lugar falando só com vocês ainda mesmo Geralmente acho que vocês estão acostumados, já veem o jogo, já veem eu falando com a torcida, não sei o que, não sei o que Mas como ainda não começou os jogos do Paulistão, só tendo jogos da copinha, vamos conversar Hoje é dia de perguntas, eu postei no meu Instagram uma caixa de perguntas sobre o futebol brasileiro de 2022 Que eu espero para esse ano, não é mesmo? Eu escolhi algumas perguntas, 8 perguntas, eu falei que eu escolhi 7, mas eu escolhi uma mais porque vocês merecem Então, bora lá, não é mesmo? Mas antes de eu começar aqui, bora lá se inscrever no meu canal, tá ligado? Deixar o sininho, deixar o sininho, ativar o like Deixar o like, ativar o sininho, partilhar com a galera, segue minhas redes sociais que são todas iguais de horário Bora lá para o vídeo, não é mesmo? Primeira pergunta, a Josie Underline Araújo 42 mandou assim Será que esse ano tem taça das favelas? Você participaria se tivesse? Olha, espero que contudo, essa pandemia que ainda está tendo galera, então se cuide Tem a taça das favelas, os protocolos precisos e tal Mas se tivesse, eu acho que eu participaria por resenha Porque, né, jogar bola assim, eu não estou jogando tanto Só quando me chamam assim pra uma pelada, pra viver e tal, aí eu vou Não acho que eu participaria mais pra resenha Espero que tenha, meu A taça das favelas é o negócio mais divertido do mundo Minha galera, tipo, de várzea jogando um futebol muito raiz Então, acho que participaria porque eu sou dessa, eu sou meio retardada Então, acho que eu participaria Próxima pergunta Zaias Lander Mano, eu pra falar nome, pelo amor de Deus Zaias Lander mandou assim pra mim Quais times você acha que vai chegar na final do Paulição 2022? Olha, na minha opinião, assim, super time, né, bom Palmeiras, Corinthians, gostou, vários jogadores bons Bragantino, Red Bull, Bragantino E a outra, o quarto time, assim, que pode chegar entre as finais É Santos ou São Paulo Eu vou deixar entre esses times aí Porque Santos e São Paulo, assim, né Santos não está no momento, só Santista, mas Santos não está no momento tão bom, assim, né São Paulo Mas, assim, acho que o mais provável de time é Ed Bull, Palmeiras e Corinthians Pode chegar na final do Paulição 2022 Próxima pergunta O meu lindo editor, se não for, o pessoal consegue ele aí Você vai precisar editar o vídeo Chama ele no direct Que, meu, ele é sensacional Ele vai te ajudar em tudo Pode chamar ele, que ele é sempre muito confiável, galera Essa é o que você viu hoje nesse vídeo Ele mandou assim pra mim Quais times de não tanta tradição em competições você acha que vem bem esse ano? Acho que o time que vai vir bem esse ano vai ser o Fortaleza Que, apesar de tudo, ele classificou pra Libertadores Então vai vir com, né, um puta time O Red Bull Bragantino já estava com um time bem redondo Eles fizeram bastante contratações ano passado Então, tipo, acho que esse ano vai se dar bem E ele chegou também na final da Sul-Americana ano passado Os dois times vão ser um, tá vindo forte A América Mineira tá vindo muito Tá vindo muito Acrescendo muito Esse ano passado que subiu pra primeira divisão e tal Então, acho que vai vir com tudo Uma próxima pergunta O Caetano mandou pra mim É nice Ele é sensacional Ele tá jogando muito futebol Ele só tem 16 anos Pelo, acompanha ele aí também Que ele vai ser uma promessa do futebol Eu misturando todos os assuntos Como eu sempre faço nos vídeos Olha pra pergunta dele Quem você acha que o favorito Há o título do Brasileirão Vou deixar entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro Atlético Mineiro, né, veio com tudo ano passado Flamengo nem se fala e Palmeiras não se fala Que é os times que estão mais em alta Nesses últimos tempos Qual time você acha que está montando o melhor elenco para 2022? Quem mandou foi Lucas Dionísio Oitene Salve Eu acho que Palmeiras Já vem com time já montado do ano passado Flamengo também Já vem com time montado do ano passado Atlético Mineiro Eu acho que o Corinthians deve estar melhorando aí Os Corinthians sempre teve um time bom Não é organizado às vezes Sempre tem um time bom Qual time ficou o melhor futebol apresentado atualmente? Sem clubismo Com certeza vai ser sem clubismo, não é mesmo? Porque eu sou cientista, gente Eu sou uma torcedora aqui, né Bem no meio da vida de todos os times Então, com certeza, essa resposta vai ser sem clubismo O time mais apresentado, o melhor apresentado no futebol atualmente Foi o Galo Porque ele veio no passado de três títulos Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro Ele só não ganhou Libertadores por causa de um jogo cagado Era pra ser quatro títulos Mas enfim, acho que o Atlético Mineiro é o melhor time de futebol apresentado Legal, obrigada vizinho Sei que eu encho o saco todos os dias aí chutando bola Mas deixa eu gravar um vídeo rápido O Ronaldo Fenômeno vai ser capaz de erguer o Cruzeiro e revolucionar o futebol brasileiro? Olha, pode ser que sim Pode ser que não Minha votação é que sim Porque o Cruzeiro já tá o segundo ano consecutivo lá na Série B Então, ele vai ser muito capaz de erguer o Cruzeiro Ajudar, né Com dinheiro Pra melhorar a estrutura do time Pra eles crescerem Passar pra Série A, né Porque o Cruzeiro Não dá pra ter o Brasileiro sem o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro Na Série A Agora que vai ter a América Mineiro mais um clássico de mineiros Mas eu acho que vai ajudar bastante O Ronaldo vai ajudar bastante o time do Cruzeiro E vai ajudar bastante o futebol brasileiro Comprando um time de imigrante, né Que deu uma caída nesses últimos anos Então eu acho que ele vai ajudar bastante o futebol brasileiro E a última pergunta Eu acho que é a última pergunta Espero Deus, né Porque se eu não me perdi aqui Acho que é a última pergunta Foi o Pérez, dia 43, que mandou O que os clubes brasileiros devem fazer para se tornarem mais competitivos diante dos europeus? Essa é uma pergunta bem complexa Com a ajuda dos meus universitários, assim, em plantão Falta muita coisa Falta muita organização nos clubes Falta dinheiro, né Falta muita coisa para a gente, tipo, chegar a nível europeu Os times são redondinhos lá Faz os toques rápidos Consegue sair jogando bem Brasileiro não Brasileiro é louco Porque não está organizado Um time ou outro brasileiro consegue ser organizado Aí jogando, sair tocando a bola Não fazendo um lançamento que nem retardado Está muito diferente a comparação de nível europeu e nível brasileiro O brasileiro é louco Deixa aí nos comentários aí O que você achou O que você está achando do futebol brasileiro atualmente Qual time que você acha que vai ser campeão do Paulistão em 2022 e do brasileiro? E lembrando que eu estarei presente nos jogos do Paulistão Então, ó, se você me ver, ela pode me chamar lá para tirar uma fotinha E é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Semana que vem tem mais respondendo perguntas Vou abrir uma tag aqui, né? Gil respondendo perguntas Eu nunca faço isso, então às vezes é bom Mandeja de se inscrever no meu canal Deixa o like Ativar o sininho aí Porque o YouTube não está mandando os vídeos para a galera Então ativa o sininho aí para você ser notificado que eu postei vídeo novo Que esse ano eu vou vir com todos os conteúdos muito tops De shorts de vídeo aqui grande no canal E é isso, galera Segue-me nas redes sociais E bora para o próximo Gil respondendo perguntas É nóis! E é isso, galera E é isso, galera E é isso, galera